É um prazer estar aqui com vocês, conversando a respeito da Unimed. É uma diretoria que assumiu há mais ou menos quatro meses. E estamos começando o trabalho para que tenha uma melhoria para todos, para os cooperados, para os médicos, para os usuários. E estamos aí na luta. Qual a sua expectativa em relação ao seu trabalho como presidente da Unimed? O que o senhor pode realizar que vai ser bom, tanto para o conveniado, quanto para os médicos? Então, nós temos agora a CBA, que tem um grande número de usuários, acabou de entrar para a Unimed. Então, assim, melhorar, valorizar um pouco mais o médico, melhorar o honorário para o médico, porque só trabalha contente quem ganha bem. Então, valorizando a consulta, aumentando o valor da consulta, a gente consegue que o médico fique mais satisfeito para atender a demanda e os usuários, os pacientes. Eu acho que é isso que nós estamos tentando fazer. Com essa conquista da Unimed em relação à CBA, é claro que vai aumentar o número de vidas, e com certeza também o senhor vai ter que investir em obras no hospital. Isso já está previsto? Essa primeira fase que nós assumimos a diretoria, nós estamos refazendo a parte administrativa. Então, é óbvio que a necessidade de aumentar o hospital, de melhorar o hospital, um aumento da UTI, uma formação de um centro obstétrico, tudo isso se faz necessidade, mas a gente precisa dar um passo atrás do outro, para que a gente consiga fazer as coisas sem a gente afetar a saúde da empresa. Provavelmente a gente faça um aumento no hospital, melhore, tem algumas melhorias do hospital, mas sempre com um passo atrás do outro, para a gente ver as necessidades, porque a gente não faça as coisas que não precise e não gaste dinheiro à toa. Tá certo. Na gestão do senhor, do senhor Francisco Anangel, o que vai ser mais importante nesse seu trabalho, com a sua equipe, com a sua diretoria? O que o senhor vai privilegiar mais em relação ao próprio usuário e ao próprio médico? Eu acho que é a unidade da coisa, a consulta, é o que a gente pensa em privilegiar mais, a consulta. Por isso, é privilegiar o médico e o paciente, eu acho que são as duas coisas que a gente tem que pensar mais. Tá certo. E qual a expectativa da Unimed em relação à região, já que São Roque é o centro dessa micro região, nós temos várias cidades importantes, Mairim, que é alumínio, Arassariguama, Ibiúna, que é aqui pertinho também, né? Como é que está aí a ação da Unimed nessa região? Então, nós temos em Vargem Grande um pronto-socorro 12 horas. Ainda temos muito poucos usuários em Vargem Grande, e assim, melhorar isso se realmente houver uma maior demanda de pacientes conveniados da Unimed em Vargem Grande. Existe um pensamento de se montar um pronto-socorro de 24 horas em alumínio. Essa é uma coisa que nós estamos discutindo, conversando ainda, avaliando. Acaba até desafogando também São Roque, né? E com esses pronto-socorros, a gente tentar desafogar, com essas frentes, né? A gente tentar desafogar o pronto-socorro nosso, que realmente tem uma grande demanda. E Ibiúna, nós já temos um atendimento em Ibiúna, mas o número de usuários ainda em Ibiúna é pequeno. Precisamos avaliar ainda, como eu falei, passo a passo, para avaliar isso daí. Mas, provavelmente, o pronto-socorro de alumínio, agora com a entrada da CBA, seja a coisa mais próxima. Está certo, doutor. Eu deixo aqui o espaço aberto. Caso o senhor queira divulgar mais alguma coisa, falar mais algum ato da diretoria em relação à Unimed de São Roque, ou alguma novidade que vem por aí. Ok. Obrigado. Um abraço ao senhor, parabéns. E eu queria aproveitar a oportunidade também, São Roque vai fazer aniversário, está chegando aí dia 16 de agosto, do aniversário de São Roque, a mensagem do presidente da Unimed, a quem nos assiste nesse momento, através da TVJE, no site do Jornal da Economia. Queria parabenizar a cidade de São Roque pelo aniversário. Por coincidência, a nossa região vai receber um encontro de presidentes da Unimed no mês de agosto, por pura coincidência, então, eu pedi até que essa reunião de presidente fosse feita nesse período de festa, para que os presidentes das outras Unimeds venham e conheçam a cidade e vejam a nossa festa, como é que é, que são 16 dias de festa. E esse momento de confraternização, de conhecer a cidade... A confraternização da Interfederativa, da reunião da Interfederativa Sudeste, vai ser feita na época da festa, para que a região conheça a nossa festa e que possa vir mais gente nos visitar. Está certo. Obrigado pela atenção, viu? Um abraço. Obrigado. Muito bem, você continua acompanhando aqui o Jornal da Economia, através do site www.jeonline.com.br, trazendo a você sempre informações de São Roque e toda a região. Continue acessando. O Jornal da Economia já está fazendo, já está à beira dos 500 mil acessos. Agradecemos demais a sua atenção. Um abraço e a gente volta a qualquer momento. Obrigado.